Bom, então você pode ficar bem relaxado, tá? Não se preocupa com nada, fica bem à vontade. Eu não tô aqui pra te julgar. Eu quero que você me conte um pouquinho do teu problema, o que que tá acontecendo e me fala um pouquinho de você. Então, eu tô me relacionando com uma pessoa. E tem algo que te incomoda nesse relacionamento? É que... é que é uma pessoa que... essa pessoa, ela... É um homem? Você é homossexual? Não, não, não. Quem dera. É uma mulher. E é sua amante? Não, doutora, não. Ela é minha... ela é minha esposa. Sua esposa? E qual o problema? Então, não tem problema. Esse é o problema, doutora. Não tem problema. Como assim? Não tem problema, doutora. Eu sou homem. Eu sou hétero. Eu sou branco. Casado, fiel. E o pior de tudo, doutora. O quê? Eu sou feliz. Mas com que frequência? O tempo todo. Ai, meu Deus. Eu sei, doutora. Eu sei. Eu não sei mais o que fazer. Eu sou de classe média. Eu sou cristão. E eu não faço parte de nenhuma minoria oprimida. Eu... eu sou muito egoísta por ser tão feliz. O que está acontecendo comigo, doutora? O que eu tenho? É. Você está sofrendo de fascismo. Ah, não. Eu não acredito, doutora. Quer dizer que eu sou... Sim. Fascista. Ai... E tem tratamento, doutora? Olha, quando o diagnóstico ocorre na fase adulta, é praticamente irreversível. É muito provável que você tenha que conviver com o fascismo pro resto da sua vida. Meu Deus. Tem alguns tratamentos que você pode tentar. Não é garantido, mas pode dar certo. Primeiro, cortar Danilo Gentili. Não assiste mais. Não tem dosagem segura pra assistir, Danilo. USP. USP é muito bom. Tá aí. Segunda, faz uma faculdade na USP. Pode ser de humanas ou filosofia. É uma boa opção. Tá. Tá bom. E outra coisa. É essencial você começar a frequentar reuniões de minorias oprimidas. Você não vai ter seu lugar de fala, afinal, você sofre de fascismo. Mas em pouco tempo, você vai começar a absorver a negatividade e as frustrações deles, né? E aí, com certeza, logo logo, você vai estar se culpando por coisas que você nunca fez. E não é certo. Mas provável que em poucos meses você consiga ter uma vida um pouco mais infeliz. Tá. E você acha mesmo? Acho. E agora sai daqui, seu macho escroto, porque eu tô me sentindo estuprada por esse seu fascismo. E aí 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 E aí